Dentro do gráfico de ouro que a gente vai ser capaz de notar, que é a hora que o Flamengo vira, né, a partida vira o ouro a favor deles, que é o momento que o mundo tem a sua itemização core principal, que ele consegue fechar os seus dois primeiros itens, o mítico e as correntes, e depois ele ainda consegue chegar na armadura de espinhos, enquanto isso o Matsu não é capaz de brigar com esse mundo. Então esse período que o Flamengo manda e domina é o período que o mundo tá imortal, e aí acaba voltando quando os itens chegam também pro time da Vorax. O mundo ficou top damage do jogo, é o tanque! O que esse campeão faz nesse momento é absurdo, mas depois a gente vê um pouco mais a diversidade da composição da Vorax, que todo mundo conseguiu contribuir um pouco mais com o dano, né, de poder chegar na hora que virou também o Matsukaze, tirou a build dele e aquela boa teamfight que eles acharam, aí sim, controlaram o jogo, chefe. Esse gráfico de ouro, né, ele ia e voltava, ia e voltava, tava cambaleante, tava bem engraçado, a gente vê também o dano aí, o BRTT também, apesar dos pick-offs, conseguiu causar bastante dano, mas eu tô surpreso especialmente com o dano do Diamond aqui, né, Pong? Sim, ele tava conseguindo principalmente acertar o ultimate em vários alvos, isso acaba destacando aí nessa questão do gráfico do dano, eu acho que ele fez um ótimo jogo, sim, no comecinho talvez não tava tão impactante, mas no meio das lutas, principalmente depois que a luta começava, ele conseguia enxergar algumas janelas boas de fazer um counter engage, né, voltar pra cima do time adversário e segurar o tempo suficiente. Então eu acho que foi uma boa performance sim no Diamond, mas ainda assim, é o problema da Fúria, nunca foi a performance individual, eu acho, né, Milon? Então, no final das contas, é o conjunto, é a sinergia deles, é a coordenação no meio de jogo, que acabou fazendo falta mais uma vez aqui nessa partida, mas ainda assim, eu senti que foi um pouquinho melhor aí, então dá pra dar uma comemoradinha pra eles. Com certeza a gente vai ver um dano bem inflado dos zigs do Mikkel, e essa ultimate dando dano em todo mundo ali, realmente algo muito crucial, e aquilo que eu falei em relação ao ouro, né, ali, NTZ, por volta dos 20 minutos, tinha 5 mil de ouro, era uma questão muito grande até, mas no momento em que eles perdem aquele barão, que eles acabam perdendo a alma, né, do Dragão da Montanha, mas pegam o barão, o ouro volta completamente pro lado da equipe da Red, e fica um jogo muito mais tranquilo pra eles executarem as lutas, Dudu. E essas lutas, né, até chamamos a atenção disso durante o jogo, esses dois tempos, a NTZ tinha uma entrada muito forte, a iniciação, né, o dano explosivo dos zigs, a entrada do Noc, mas se isso não fosse o suficiente pra eles terem uma vantagem significativa, a resposta era muito favorável à Red, isso aconteceu nas 3, 4 últimas lutas, e eles tiveram total vantagem. Vale ressaltar que tudo o que aconteceu no bot foi transferido pro meio, e o piloto também sofreu várias movimentações do Dudes, do Cels, e isso fez com que o jogo, por mais, já era complicado, né, a escolha de Twisted Fate veio lá atrás, não se preocuparam muito, essa match de Akali contra Twisted Fate é bem complicada, é um potencial da Akali que fica restrito, e por conta de tudo isso, a equipe da Laud teve plena vantagem, por mais que a Nettoos Miners se preocupou hoje, Napon, em não ter 3 rotas perdendo, ainda assim, por tudo que aconteceu no jogo, o desenvolvimento da partida foi praticamente igual. É, exato, foi mais uma partida que eles não conseguiram responder, eles não conseguiram jogar de novo esse final de semana, sabe, isso mostra que eles têm que ter uma preocupação maior, já é com esses pontos, com alguns matchups, algumas decisões que eles tomam, e também com o draft, que foi o caso de ontem, então levando aí uma preocupação legal, alguns pontos legais pra trabalhar aí os Miners pro próximo final de semana.